Olá pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou a Val Nordestina, hoje eu estou apresentando para vocês esse lindo tucano bordado com linha de costura, dá uma olhada para vocês ver, ó, lindo, né? Bordado em linha de costura, eu já bordei um na aula de hoje, nós vamos começar a bordar um, eu já fiz o primeiro, já fiz o comecinho aqui, eu já fiz o comecinho aqui, porque tem que ficar tudo na direção do outro, porque esse barrado aqui é para pregar no pano de prato, eu faço isso aqui, aí enfio a agulha por aqui, enfio a agulha aqui, saio aqui, essa parte aqui é essa parte aqui do rabo dele, bem o comecinho do rabo dele aqui, tem dois xizinhos, tem dois xizinhos sozinha, agora a terceira carreira já são com dois x, aí eu venho aqui, ó, faço isso aqui, pego a agulha aqui embaixo de novo, vou fazer o segundo xizinho, aí depois eu volto pegando por cima, pegando por cima, aqui nós já temos aqui, essa aqui, ó, a primeira, a segunda e a terceira carreira, agora nós vamos fazer a quarta carreira, que são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove xizinhos, segunda carreira, só nove xizinhos. Esse primeiro xizinho, eu já posso começar ele aqui. São nove xizinhos que eu vou fazer, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove xizinhos. Agora eu volto fazendo aqui por cima. aqui, eu faço dois xizinhos, depois de dois xizinhos, eu tenho dois xizinhos aqui por baixo, aqui mais embaixo, que é o pedacinho da asa dele, eu venho aqui, eu já posso fazer isso aqui. Antes de eu levar essa carreira lá em cima, eu já posso fazer isso aqui. Pronto, as duas, as duas partes de baixo do rabo dele. Aí eu já posso vir aqui de novo, pra mim terminar essa carreira. Eu venho aqui. Eu venho aqui, faço aqui, faço aqui. Lembrando que esse tucano foi bordado em ponto cruz, esse outro também eu já tô bordando em ponto cruz. Aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta carreira do rabo do corpinho do nosso tucano. Primeira, segunda, terceira, quarta carreira do rabo do nosso tucano. A quinta carreira, eu já saio um xizinho aqui pra fora. Uma, duas, três, quatro, a quinta carreira já sai um xizinho aqui pra fora. Eu já posso também fazer esse xizinho aqui. Claro, isso eu faço olhando o gráfico. A gente tem pra refazer isso aqui, eu não sei fazer sem olhar no gráfico. Esse gráfico eu tirei na internet, olhei no Google, tirei, pesquisei no Google, tirei esse gráfico, peguei esse gráfico. Aqui, aí. Primeiro, uma, duas, três, quatro, nossa quinta carreira. Aí eu vou parar por aqui. Na próxima aula, na próxima aula nós damos continuidade ao nosso tucano aqui. Já iniciei. Lembrando que isso aqui é bordado com linha de costura. Hoje vocês ficam com essa aula, na próxima aula nós continuaremos. Tchau.